Olá para você ligado no Sobral Portal de Notícias. Nós estamos aqui para passar para vocês que estão ligados em nossas redes sociais no sobralportaldenoticias.com.br o plantão policial das últimas 24 horas na cidade de Sobral e na região norte do estado do Ceará. Nós temos por aqui três ocorrências de relevância que aconteceram nas cidades de Sobral, Varjota e Croatada Serra. Começando em Sobral, na sexta-feira, durante a manhã, um homem foi preso pela Polícia Civil após investigações dos policiais da Polícia Civil da cidade de Sobral em conjunto com policiais da Delegacia da Mulher, também da cidade de Sobral. Um homem de 27 anos foi preso por força de um mandado de prisão. Ele é acusado de lesionar a sua namorada de apenas 15 anos e também de descumprir uma medida protetiva. Esse mandado de prisão foi cumprido durante a manhã desta sexta-feira e o suspeito, o indivíduo, foi levado até a Delegacia da Mulher e depois aconteceu, então, os procedimentos cabíveis. Outra ocorrência que nós do Sobral Portal de Notícias registramos aconteceu lá em Croatá, na zona rural de Croatá, na Serra da Ibiapaba, onde um homem de 27 anos e identificado como Francisco Tales Rodrigues Leite foi morto a tiros na zona rural da cidade de Croatá. O caso aconteceu por volta das sete e meia da noite, onde dois indivíduos, segundo moradores, pessoas que moravam próximos à vítima, dois indivíduos em uma motocicleta chegaram até a casa da vítima, a chamaram e depois dispararam contra o rapaz, que teve morte imediata, pois um dos disparos atingiu a sua cabeça. O caso aconteceu aí em frente à casa do Francisco Tales e ele teve morte imediata. A perícia forense esteve no local e o corpo dele foi transladado para a unidade da Pé-Fosse da cidade de Crateus. A Polícia Civil de Guaraciaba do Norte, em conjunto com policiais civis da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Tianguá, irão investigar o caso. Outra ocorrência, também registrada pelo SPN, aqui para você que nos acompanha através das redes sociais, um homem de 26 anos, identificado como Pedro Everton Belarmino Souza, foi morto aí durante uma operação da polícia militar na cidade de Varjota. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 6 de maio, onde policiais militares do Raio, em conjunto com policiais militares do POG, estavam realizando uma operação na Avenida Castelo Branco, na cidade de Varjota. E aí avistaram, de acordo com a polícia, avistaram o grupo em atitude suspeita e depois, quando foram abordar, foram recebidos a tiros pelos suspeitos. Um dos homens caiu e a polícia o socorreu para o Hospital Municipal de Varjota. É o Pedro Everton Belarmino Souza. Ainda de acordo com a polícia, ele já tem vários antecedentes criminais e recentemente havia sido solto da cadeia pública. Ele foi atingido durante esta ocorrência, socorrido pela própria polícia para o Hospital Municipal de Varjota, onde não resistiu à gravidade dos ferimentos. Ainda segundo a polícia, como já falei, o homem já tinha antecedentes criminais e, além disso, a polícia conseguiu apreender dois revólveres, também conseguiu apreender uma quantidade de drogas e munições. Ainda durante a operação, a polícia conseguiu apreender todo esse material. A vítima era natural da cidade de Fortaleza e também, segundo a polícia, era suspeito de ter participado de um homicídio registrado também em Varjota na última quinta-feira, dia 5. As nossas informações sempre em nome de Eleven Clube de Benefícios. O mês das mães está on na Eleven Clube de Benefícios. Durante todo o mês de maio, a Eleven proporcionará descontos exclusivos nos planos prata, ouro e diamante. Durante aí, todo o mês de maio, na proteção veicular e também no benefício saúde. É um desconto maior que o outro. Para mais informações, é só chamar no WhatsApp DDD88-98104-6467. Eleven Clube de Benefícios, 24 horas, protegendo você e a saúde de toda a sua família. Para mais informações, é só você acessar SobraPortalDeNotícias.com.br e nos seguir nas redes sociais. Instagram, arroba SobraPortalDeNotícias, YouTube, SPN e TV e o nosso site SobraPortalDeNotícias.com.br Voltamos a qualquer momento, de qualquer ponto da cidade. SobraPortalDeNotícias, credibilidade na informação. SobraPortalDeNotícias